E o valor das bolsas do Programa de Iniciação Científica e de Educação Tutorial foi reajustado. A bolsa mensal de tutoria para professor doutor, que antes era de R$ 1.800, será de R$ 2.000. Cada professor com título de mestre, que antes recebia R$ 1.200, receberá R$ 1.350. O FNDE também reajustou a bolsa de iniciação científica, que antes era de R$ 360 e agora será de R$ 400. Todos os detalhes estão no site do FNDE. A redução do desmatamento na Amazônia resultou na queda de 57% das emissões de CO2 desde 2004. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que lançou um novo programa de monitoramento para calcular quanto a Amazônia perde de floresta a cada ano. O novo serviço traz informações para quantificar os impactos da perda da floresta e monitorar os efeitos de ações para reduzir as emissões. Todos os dados estão no site do INPE.